Você já viu essa máquina trabalhando? Aqui no canal é a primeira vez, né? O operador é uma mulher, viu? É uma mulher e ela realmente faz jus e ela manda ver. A gente já girou aí no começo da transmissão, vocês lembram, né? Eu girei de todos os jeitos, de todos os lados agora contra o sol e para acompanhar não é fácil. Vamos girar novamente para a gente terminar essa transmissão, agradecendo a cada um de vocês. Nosso muito obrigado. Está aí um show de imagens no meio do Cerrado Mato Grossense, com imagem espetacular em 4K, para você amigo e amiga do canal, de todo o Brasil e de todo mundo que nos acompanha. Aonde é essa área que eu sempre estou falando em todos os vídeos, é essa área aqui, abaixo. Ela tem 175 metros de frente para a BR-364 e você vai falar com o Jânio Barbosa, da JB Galpões, Negócios Imobiliários. São 4 lotes, cada um dos lotes tem 12, que está totalizando 8. Aí, esse lote aqui embaixo. Então, ali são 175 metros. Vou falar com o Jânio Barbosa, da JB Galpões. O contato está na descrição do vídeo. 659-9949-6849. Vou falar novamente e rapidamente para não ter problema com o YouTube. 659-9949-6849. Você vai falar com o JB Galpões, que é o Jânio Barbosa, e já vai saber dos valores e como fazer a negociação nessas 4 áreas, cada uma com 2 hectares. 659-9949. Você vai falar com o Jânio Barbosa, que é o Jânio Barbosa. 659-9949. Você vai falar com o Jânio Barbosa, que é o Jânio Barbosa, que é o Jânio Barbosa. 659-9949. Você vai falar com o Jânio Barbosa, que é o Jânio Barbosa. 659-9949. Você vai falar com o Jânio Barbosa, que é o Jânio Barbosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. viaduto. Lembrando, dos quatro viadutos que terão nesse trecho que está sendo trabalhado de 21,5 km, três já estão em fase de construção. Um deles, DMT-010, já está praticamente pronto, faltando praticamente as cabeceiras, as duas pontas. Os dois, são dois viadutos, são pistas duplas, concreto, pavimento rígido. Então, o DMT-251 vai ser rápido, porque as estacas têm sido construídas e já estão terminando de fazer as estacas. Do lado, sentido chapada, já está pronto. Então, está ali tudo que a Tima já está com as sapatas, está tudo lá embaixo, só precisando fazer ali o coroamento das estacas, que aí já vira pilar. A ponte está bem adiantada, então, a qualquer momento, já podemos ter obra na 364 aí atrás, onde a gente acabou de passar, tá bom? Está aí, a grande drenais já está praticamente com aduelas, são quadradas, é uma galeria, praticamente toda aterrada já, e a gente volta para onde está tendo a movimentação do equipamento. Nosso muito obrigado, grande audiência, forte abraço a você, amigo e amiga de todo o Brasil, em especial o amigo Celção, que está aí com essas áreas, colocando à sua disposição, amigo e amiga de todo o Brasil, amigo empresário, ou você também que tem dinheiro, quer fazer um investimento, está aí, um investimento seguro, não tomba, não pega fogo, se pegar fogo é num capinzinho, está lá, não rouba, não tem como sair nas costas, não é carro, é investimento sólido de futuro, e que pode lhe trazer um grande retorno, 659-9949-6849, você vai falar com o Jânio Barbosa, da JB Galpões, está aí esse rolo, que tem todos os pneus, todos, espetacular, ele é, e o piloto dele, o operador é uma mulher, viu? é uma mulher, e ela realmente faz jus, e ela manda ver, a gente já girou aí no começo da transmissão, vocês lembram, né? Eu girei de todos os jeitos, de todos os lados, agora contra o sol, e para acompanhar não é fácil, vamos girar novamente para a gente terminar essa transmissão, agradecendo a cada um de vocês, nosso muito obrigado, está aí um show de imagens no meio do Cerrado Mato Grossense, com imagem espetacular em 4K, para você, amigo e amiga do canal, de todo o Brasil e de todo mundo que nos acompanha, agradecendo mais uma vez as grandes audiências que nós temos tido, né, nas lives, aqui eu até perdi o rumo da velocidade que eu uso, porque eu tinha uma velocidade que dava para acompanhar a moto niveladora, né, já para acompanhar ele não dá, você vê que eu sambo de um lado para o outro, ainda vou ter que me acostumar, né, com os controles aqui, porque eu não tenho essa experiência que as pessoas pensam que tem, eu vou, mas o meu geralmente é, não é desse tipo, né, mas saiu um pouquinho desse rolo, que é tudo, né, carneiro, vamos dizer assim, e ele vem com tudo, eu vou passando por cima, olha essa menina, eu vou te contar, não é brincadeira, hein, forte abraço a toda a equipe da MT Sul, da Tamafé, e do consórcio e do consórcio Chapicruz. Ela vai parar de uma vez, será que eu baixo mais um pouquinho e tem coragem nele? Eu não, ela vai vir com tudo, quer ver? Você já viu essa máquina trabalhando? Aqui no canal é a primeira vez, né? Se cair, já foi, passa duas vezes, pronto. Aí eu seguro o cobre, né, não estragando o equipamento da MT Sul. Cadê o horizonte? Tem que ter um pouquinho. E aí quando eu vejo uma coisa nova assim, eu fico todo faceiro, não quero largar mais, mas é importante, né, a gente tá sabendo que tipo de equipamento tá trabalhando aí. Forte abraço, amigos e amigas do canal. Obrigado, viu? Fico com Deus e até a próxima. Já um bom tempo de transmissão, 14 minutos. Nós não estamos transmitindo aqui, não tem como fazer ao vivo, né? Vamos acompanhar, voltando que eu tô pra lá, né, pra onde vai a moto niveladora. A gente acompanha com o drone. Dessa voz, a Cat, eu não sei se é 140M, mas se for, pode ser o amigo, aí não posso falar mais o nome, né, porque tá ficando complicado. Vai trazer na lâmina, vai trazer no escarificador, lâmina. Aí nesse ritmo, a gente pode diminuir a velocidade, aí nós temos como acompanhar. mas se é aquele rolo, só carneiro, o bicho é rápido. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu mesmo. a todos os apoiadores do canal, o canal que eu disse aí, Daniel Damolim, Dalgiro Ceolin, Casa e Loja de São Paulo, do Amigo Domingos, Nilton Leôncio, amigão do setor imobiliário, obrigado. A JB Galpões também, mesma coisa. muito obrigado a você, Jânio Barbosa, amigão do canal, o Celso, Celso do Etanol de Milho, a cada um de vocês que acompanha as nossas transmissões e vídeos gravados, como esse espetáculo lá em 4K. Fique com Deus e até a próxima. Obrigadão, gente. Fui. Fique com Deus e até a próxima.